Um curso pela internet ensina migrantes e refugiados a organizar o orçamento doméstico e evitar o endividamento. A capacitação é oferecida pelo Comitê Nacional para Refugiados. O curso de formação básica em gestão de finanças pessoais é pela internet e ensina aos migrantes e refugiados conceitos básicos de como funcionam os juros no Brasil, o que é a poupança, o que fazer para evitar o endividamento e até como proceder em uma negociação. Esse refugiado da Unganda foi um dos participantes. Eu decidi para fazer esse curso financeiro para obter mais novas ideias de negócios para administrar o negócio. A capacitação também explica como abrir uma conta corrente, enviar e receber dinheiro do exterior e os vários tipos de operações de crédito, além de alertar como evitar golpes no sistema financeiro. O conteúdo foi desenvolvido em uma parceria com o Banco Central e é uma iniciativa que visa proporcionar uma maior integração social e econômica da população migrante e residente em nosso país. Isso é uma maneira de garantir a autonomia dele aqui no Brasil, no território que ele escolheu para tocar a sua vida ou se estabelecer enquanto migrante.